O programa de apresentação de volta aí no seu canal Beer Fox, trazendo hoje a Burgmann Fuma 6 Smoked Vice, mais uma cerveja, mais um rótulo desse nosso especial cervejaria Burgmann, a nossa cervejaria lá de Sorocaba, em São Paulo. Bom, e essa cerveja é uma cerveja muito interessante, né? Seria uma cerveja defumada de trigo, né? Uma Ralph Beer Weiss, né? Então é uma cerveja que já começa despertando aí a curiosidade, né? Você dá uma olhada aí em close no rótulo da cerveja, né? Uma cerveja de 5,7% de teoropólico na garrafa de 600ml. Vamos ver o que a Burgmann escreveu aqui no rótulo pra nós. Vamos lá! A cervejaria Burgmann apresenta a Fuma 6 Smoked Vice, uma cerveja ale elaborada com malte de trigo defumado em carvalho, inspirada em antigas tradições cervejeiras europeias. Esta receita oferece as intrigantes características aromáticas associadas ao processo de defumação, como notas de madeira, fumaça e baunilha no aroma e leveza no sabor. Uma delícia que acompanha bem carnes vermelhas, assados e embutidos. Então tá aí o recado dado pela Burgmann aqui no rótulo da Fuma 6 Smoked Vice. Então é uma cerveja bem curiosa, né? Vamos abri-la. Vamos servi-la aqui no nosso copo cíntrico, né? Que seria o copo mais apropriado para degustar as cervejas defumadas, né? As Ralph Beers, né? Feitas à moda alemã. Pó que você vê lá servida aqui no nosso copo cíntrico, uma cerveja avermelhada, âmbar, né? Turva, né? Completamente turva, que você pode perceber em close, né? Mais pra cima, né? Um vermelho mais acentuado, mais pra baixo o reflexo dourado, né? Uma espuma beige bem clarinha, bem tomada. Cerveja bonita servida aqui no nosso copo cíntrico. Vamos aos aromas. Olha, o aroma, pouca coisa de defumado no aroma, né? Pra quem já experimentou, né? As tradicionais cervejas defumadas alemãs, né? Como a Schlemkerla, que nós até trouxemos aqui ao canal Beer Fox. Defumado muito distante. Na verdade, no aroma, ela lembra muito uma German Weiser, né? Assim, uma Dunkle Weiser, né? Puxando mais aí pra uma cerveja escura de trigo. Vamos ao paladar? Olha, no paladar, a gente consegue perceber o defumado. O que no aroma não chega, no paladar, notas realmente defumadas. Um pouco realmente de palminha, madeira, né? Mas também puxando pra questão do trigo, né? Uma cerveja interessante. Essa cerveja que eu já conhecia, já havia degustado, inclusive, fazendo uma harmonização com o charuto cubano, né? Então, se você aí é chegado nos charutos lá da ilha do Fidel, uma boa cerveja pra harmonizar com o charuto, a Fumacê e Smoke Advice da Burgman. Bem, meus amigos, a gente vai botando um ponto final nesse episódio. E não só um ponto final neste episódio, mas vamos botando um ponto final no ano de 2016. E já dando boas-vindas a 2017. Esse é o nosso especial de ano novo. O canal Biafox, o programa de degustação, toda a nossa programação e a nossa equipe gostariam de desejar um feliz ano novo. Um ano cheio de paz, de harmonia, de saúde, de felicidade, de realizações. E que em 2017 nós continuemos aí juntos, né? Trazendo mais rótulos, né? Trazendo mais curiosidade, ampliando essa cultura cervejeira que tanto nos é caro. Portanto, um feliz ano novo aí pra você. Tudo de bom pras famílias, que as famílias estejam sempre unidas, né? E que você esteja sempre com a gente, cada vez mais juntos. E que cada vez mais o canal Biafox possa chegar até você. É por isso que eu digo, se você gosta dos nossos vídeos, gostou desse, da Fumacê e Smoke Advice, dê um like, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal Biafox, porque esse ano de 2016 foi um ano de transformações aí no nosso canal Biafox. Acabamos aí, nós acabamos trazendo coisas novas aí pro nosso canal. Nossa programação se diversificou e ficou realmente muito bacana. Portanto, feliz ano novo a todos, fiquem todos com Deus, tudo de bom e sempre, sempre ligados no canal Cervejeiro mais artesanal da web. Nós somos o canal Biafox e somos cervejeiros por vocação. Um grande abraço a todos, feliz ano novo e saúde. Legenda Adriana Zanotto